Salve, salve senhoras e senhores, hoje é dia 23 de outubro, vamos falar hoje sobre muitas coisas interessantes. Primeiro Bitcoin, obviamente, mas Bitcoin tem várias coisas importantes que eu quero comentar para vocês hoje nessa análise aqui, o que eu estou enxergando para o Bitcoin. Vou comentar aqui também, pessoal, o que eu espero sobre a relação da ETF, tem algumas coisas importantes sobre a ETF que eu quero comentar para vocês aqui, relacionado com a Grayscale, inclusive, quem não sabe tem uma certa preocupação que eu tenho em relação a ETF e a Grayscale, eu vou comentar para vocês também sobre isso, vou falar sobre toda a perspectiva em relação ao Bitcoin, também incluindo o fechamento dos contratos de opções, final do mês, pessoal, temos aqui um Max Pay Price de 28 mil dólares para o Bitcoin, vou comentar para vocês sobre tudo isso, então fica aí até o final que é extremamente importante, beleza? Então, antes de mais nada, vou descer aqui a tela, não se esqueça de apertar esse botãozinho do like, que é muito importante mesmo, também não deixe de compartilhar esse vídeo com mais amigos, também ativar as notificações para vocês não perderem o vídeo, se inscrever no canal, obviamente, se você não está inscrito, beleza? Então, vamos lá, caros, vamos lá, que a coisa hoje está interessante o Bitcoin, hein? É o Bitcoin que bateu quase na casa dos 31 mil dólares aqui agora por unidade, né? Vamos, final de semana aí, agitado no Bitcoin, que não deu trégua, né? Eu comentei na última análise, não recomendando shortar o Bitcoin, não é uma boa estratégia para mim, é short Bitcoin potencialmente se ele perder a casa, essa região aqui, eu comentei para vocês 28 mil e tem que ver de novo aqui agora a região, aqui tem o Pinterest também. Por enquanto, está longe essa região de perder essas zonas 29 aqui, tá? Vou comentar para vocês sobre isso, qual que é a zona que eu estou de olho para. Caso você queira shortar o Bitcoin, não tente tentar adivinhar topo aqui, tá? Apesar do Bitcoin testar aqui agora o CPR mensal, aqui na linha do R3, raramente o Bitcoin fecha o mês aqui, tá? Acima dessas linhas do R3 aqui, tá, pessoal? Se vocês olharem no último bull market e plotarem o CPR mensal, vocês vão ver que raramente o Bitcoin fecha o mês aí acima, tá? Nessa zona aqui do R3, tá bom? Então eu não estou esperando algo diferente no Bitcoin, eu acho que o Bitcoin vai fechar o mês, né? Bem próximo aí, abaixo dessa zona aqui dos 31 mil e 700, 30 mil e 700 dólares, desculpa, tá? Então me aposta que o Bitcoin fecha o mês abaixo desse patamar aqui, tá? Por enquanto, tá? Eu vou mostrar para vocês porquê aqui. Basicamente, a gente vai pegar a história toda do Bitcoin aqui, ó. Esse aqui é o índex, né? É aqui no semanal, vou pegar o semanal aqui, ó. Puxar esse indicador aqui do CPR mensal só para mostrar para vocês, tá? Raramente, mesmo na bull run aqui, olha só na bull run. Vamos pegar o diário que é mais fácil de ver, porque senão não fica tão claro o gráfico aqui. Na bull run que o Bitcoin fez aqui, na última bull run forte aqui, ó, o Bitcoin ele não fechava, tá? Ele raramente, aqui, olha só, ele fechava o mês. Fechava aqui, ó, o mês, ó, abaixo das linhas do R3 CPR mensal, ó. Aí depois ele virava o mês, ele montava o suporte nos pivôs centrais e também ia lá testar, ó, a região do R3 de novo. Não fechava o mês, aqui deu uma bliscadinha, né? Não fechou o mês, é verdade, ó. Ele foi testar embaixo de novo, depois foi lá buscar a linha do R3 de novo. Fechou o mês, depois ele foi lá buscar o R3 de novo. Aí assim foi. Então, raramente o Bitcoin ele fecha o mensal acima da região do R3, do CPR mensal, tá? Então, para mim, acredito que muito provavelmente o Bitcoin não vai fechar esse mês acima dos 30.600, tá? Essa aqui é a visão que eu estou tendo aqui agora. Não estou recomendando que você saia shortando o Bitcoin aí, ela louca, sem um plano, tá bom? Mas me parece que o Bitcoin tem poucas probabilidades de fechar o mês acima dos 30.700 dólares, tá? Também temos na sexta-feira aí o fechamento de contatos e opções aí dos opções que vão fechar o Max Pay aí na região dos 28.000 dólares, tá bom? Então a gente pode ter o Bitcoin corrigindo aí. Aqui são as opções, as expirações e opções. Vídeo 24, ó. Que é amanhã. O Max Pay Price está na região dos 30.500 dólares aqui para opções, tá? Então, já é um sinal aqui, né? Então, olha só. E cada vez o Max Pay Price vai diminuindo mais, tá bom? Então, olha só. Dia 25, a gente tem aqui, então, 30.200. Dia 26 aqui, né? São alguns contratinhos. Aqui, ó. Max Pay Price, 29.750. E no dia 27 aqui, que é o dia mais importante da última sexta-feira do mês, região dos 28.000 dólares, tá? Então, com o Bitcoin nessa zona do CPR mensal, no R3, né? Raramente o Bitcoin fecha o mês acima dessa zona aí. E eu acho que a gente pode ter um pullback, uma correção no Bitcoin para essas zonas aí dos 29.000, 28.000 dólares antes de fazer o próximo movimento, tá? Então, para mim, me parece aqui, olhando o gráfico do Bitcoin, olhando aqui, inclusive, né? Quem gosta de Elliot aqui. A gente tem, por exemplo, aqui, vou puxar até as ondinhas de Elliot para quem gosta disso aqui. Me parece aqui o seguinte, pessoal, tá? Que a gente fez aqui uma onda 1, tá? Essa ondinha 1. A onda 2. A onda 3 aqui, tá? Eu vejo lá com uma onda maior. Então, seria essa onda aqui, ó. Essa aqui é uma onda 3, na minha opinião. A gente pode ter uma correção aqui, onda 4, para fechar o mês. Talvez essa onda 4 pode vir nessa casa aqui dos 28.000 dólares. Está bem impossível de ter. E a gente tem mais uma onda 5 aqui para a casa. Eu acredito que o Bitcoin pode bater a casa dos 32, pelo menos aí, tá? Então, a minha visão do Bitcoin, olhando aqui os contratos, as opções, vencimento de opções, final do mês, né? Com o possível... Ele testando a zona do CPR mensal. Para mim, me parece que o Bitcoin faz uma correção antes de fazer mais uma pernada impulsiva, tá bom, pessoal? Então, eu vou tentar pegar aqui um long de Bitcoin nessa onda 4 aqui. Eu vou tentar fazer um long de Bitcoin, tá? Nessa região que o Bitcoin está, não estou interessado em me expor em fazer compra de Bitcoin long. Eu acho que está um pouco arriscado. A gente está esticado aqui agora, tá? A gente vai passar o sentimento também que a Funding Fee aqui, o Projecting Funding Fee, está extremamente positiva aqui, tá? Isso, para mim, é risco para ficar na posição de long aqui agora, nesse momento. Mas também não quero shortar o Bitcoin, porque eu acho arriscado, tá? Para mim, realmente, a gente tem que ver uma região que o Bitcoin perca um suporte importante. Transforma esse suporte como, de fato, uma resistência para a gente poder avaliar e shortar o Bitcoin, tá bom? Então, não estou recomendando shorts no Bitcoin nesse momento, tá? Eu acho que é um ponto... Está na minha região, na minha opinião, o Bitcoin é uma região que eu considero, assim, de no trading, tá, pessoal? Basicamente isso. Eu não vou querer me meter em confusão aqui no Bitcoin. Mas me parece que o Bitcoin vai fazer algo como isso aqui, tá? Devido ao fechamento de opções aí no final da semana aí. Bem possível o Bitcoin voltar para essa casa próxima aí dos 29, 28 mil dólares, tá bom? Vamos ver se isso aí realmente vira realidade, tá? Por enquanto, eu estou acreditando mais nisso. Olhando a história do CPR e também o fechamento de opções, eu acredito que isso é bem possível de acontecer, tá bom? Continuando aqui essa análise, pessoal. Vamos olhar aqui, então, o sentimento do Bitcoin que está acontecendo. Bom, primeiramente, o sentimento estava extremamente bullish, né? Então, a gente está vendo aqui o open interest subindo. Com o long short, a gente está caindo. A gente viu aqui, a partir desse momento que eu fiquei bullish com o Bitcoin, a gente teve a FUNIFI, eu acredito, tem FUNIFI ficando negativa aqui nessa região, ou seja, muita gente apostando em baixa nessa região, tá? Por isso aqui nessa região eu entrei no longzinho para o Bitcoin. Foi exatamente por aqui, pessoal, tá? Estava num short, cancelei esse short aqui praticamente e entrei num long do Bitcoin nessa região porque me parecia que o Bitcoin, a partir daqui, ia fazer uma penada impulsiva. Foi exatamente o que aconteceu, né? Infelizmente, realizei esse long todo na região lá dos R$29.600, tá? Eu não segurei esse long completamente. Eu acho que o mercado não está bom para ficar mantendo, segurando operações por muito tempo, tá, pessoal? Se eu consigo botar louco no bolso é o que eu estou fazendo nesse momento. Não estou perdendo tempo, não. Então, assim, por enquanto eu estou esperando o Bitcoin. O que eu vou ficar de olho aqui agora, pessoal, tá? É potencialmente qual que é o fundo que a gente tem para o Bitcoin aqui agora. Na minha opinião, esse fundinho que a gente tem aqui agora é essa região dos R$29.600 aqui, tá? Então, para mim, aqui a gente tem uma região que tem um certo volume, tem também um open interest aqui também do Bitcoin. Eu vou ficar de olho para talvez shortar o Bitcoin se a gente perder esse último fundo aqui, ó, e acabar fazendo um movimento, esse movimento parecido com isso aqui, tá? Então, esperar o Bitcoin perder esse fundo aqui dos R$29.600 e transformar isso aqui com uma certa resistência, eu vou estar interessado em, sim, shortar o Bitcoin com um stop bem impulsionado. Por enquanto, então, antes disso acontecer, eu não vou tentar fazer nenhum short no Bitcoin aqui, tá, pessoal? Eu acho muito arriscado. Então, esperem o Bitcoin perder uma zona de suporte, que na minha opinião essa seria essa região dos R$29.900 aqui agora nesse momento, tá? A gente tem um certo volume aqui também e open interest. Se ele perder isso aqui, potencialmente a gente vai voltar para casa aqui próximo dos R$28.400, tá, pessoal? Que é o outro suporte que a gente tem para o Bitcoin, tá bom? Então, os suportes mais importantes no curto prazo que eu vejo para o Bitcoin aqui agora é a zona dos R$29.800, R$29.900 e a zona aqui dos R$28.480, R$28.500, foi a zona que a gente entrou, inclusive, nesse long aí, tá? Que eu comentei aqui no grupo lá e também no membros aqui no canal, tá? Então, caras, não vou me meter em confusão porque eu vou esperar o Bitcoin perder essa região aqui e transformar com uma resistência para eu poder fazer esse short aqui dessa zona aqui dos R$29.000 e R$800 até a região dos R$28.000, R$400,00, poderia ser um short bom para o Bitcoin, tá bom? Antes disso, não vou querer fazer nenhum tipo de tentar coisas mirabolantes aqui, tá? E vai depender também do sentimento nessa correção aqui, tá? Se o Bitcoin não corrigir com... Se ele corrigir aqui com... Não tiver tanta queda no open interest assim, não tiver tanta liquidação dos longs, Eu vou dar aí sim, tá? Dar mais ênfase nesse short aqui, tá? Mas, por enquanto, não vou fazer nada nessa região que o Bitcoin está, tá bom? Eu acho bem arriscado aí porque a gente não sabe até onde ele pode, de fato, ir aqui. Vamos olhar para isso, então, pessoal. A liquidez também aqui do Bitcoin. Vamos puxar aqui a liquidez, primeiramente, de sete dias aqui no Highblock. Vamos dar uma olhadinha nisso. Para quem não sabe, o Highblock é uma ferramenta que eu utilizo aqui no canal, para quem chegou novo aqui, né? É uma ferramenta que a gente utiliza para analisar onde está a liquidez do Bitcoin, onde tem pontos que o preço pode buscar essa liquidez. Lembrando que o mercado está o tempo todo em busca de liquidez. É a coisa mais importante do mercado, qualquer mercado, né? Principalmente o mercado de criptomoedas. E a liquidez do mercado de criptomoedas está onde os players são liquidados, tá? Onde tem mais liquidez possível. Porque quando você é liquidado, não entrega só a perda que você teve na sua operação. Você entrega taxas extremamente altas. Você acaba sofrendo muito. Então, você nunca pode ser liquidado, tá? O preço tenta buscar essa liquidação, esses pontos de liquidação da maioria dos players, para que as grandes instituições consigam entrar e sair de posições, tá bom? Diferente da gente aqui, que é o varejo que está operando o Bitcoin com valores menores, eu acho que todo mundo que está analisando o Bitcoin, também aqui no YouTube, está de fato buscando essas zonas também, mas para operar junto com as instituições, tá? Então, essas instituições precisam de muita liquidez, porque para eles entrarem com posições de milhões e milhões de dólares, se não houver liquidez, eles não conseguem entrar de forma eficiente nessas liquidez, nessas entradas, tá? Porque com baixa liquidez, você acaba comprando com um spread muito elevado e não é uma compra efetiva. Então, liquidez é extremamente importante. Agora, olhando aqui os sete dias, a gente pode ver que tem ainda liquidez nessa região aqui, próximo dos R$31.200,00 aqui por aqui. Até por aqui tem, ó, R$31.000,00. Até a região aqui dos R$31.200,00 tem uma liquidez nessa região. Podia dizer até R$31.500,00 aqui, tá, pessoal? Eu acho que o Bitcoin, ele faz uma... Pode ter beliscar aqui em cima, tá? Mas eu acho que esse mês aí, né, a gente fecha. É bem possível fochar na casa dos R$29.000,00. Eu vou ter que ver como vai ser. Então, para isso aqui, para shortar o Bitcoin, seria interessante ver ele pegando essa liquidez aqui agora. Se você quiser arriscar um short aqui com stop, né? Você pode fazer um short um pouco mais arriscado que eu diria, tá bom? Eu estou buscando aqui shorts que sejam um pouco mais conservadores. Então, para mim, pegando essa liquidez aqui e perdendo a região dos R$29.900,00, ali eu vou estar interessado, sim, em shortar o Bitcoin, tá bom? Antes disso, eu acho arriscado, mas, de novo, quanto maior o risco, maior o retorno. Então, se você quiser arriscar um short aqui, você pode arriscar, tá? Talvez botando stop acima do último topo. Eu acho também arriscado, porque o último topo é uma zona que a gente tem liquidez também. Olha só, se eu puxar aqui a liquidez do Bitcoin de tempos maiores aqui, um mês a gente não vai mostrar, tá? Mas vamos puxar aqui um mês, ó. Esse aqui é abertura de contratos nos últimos... no mês, tá? Não tem muita coisa, mas olha só, puxar os seis meses aqui, que eu acho que deve ficar claro para vocês. Esse último topo que o Bitcoin aqui deixou aqui, essa região aqui, é uma zona que tem liquidez também, a região dos 32 mil dólares, né? O Bitcoin não conseguiu passar os 30 mil... 31 mil e 800 na última vez, tá? Então, essa zona aqui dos 32 mil dólares tem uma certa liquidez também, olhando os players se posicionando, acreditando que o Bitcoin não conseguiria romper esse topo aqui. Então, é bem possível que o Bitcoin pegasse a liquidez mais acima, tá bom? Então, vou esperar o Bitcoin fazer esse movimento, não vou querer meter aqui, tentar fazer long devido à funding fee. Vou esperar o Bitcoin fazer esse movimento e depois, com calma, vou avaliar se o Bitcoin perdeu um suporte importante. Para mim, um suporte importante é essa região dos 29 mil e 900 dólares. E daí sim, eu vou estar interessado em fazer um short até essa região dos 28 mil e 400, tá bom? Long para o Bitcoin. Essa zona, talvez a zona dos 28 mil e 400, pode ser um long interessante de fazer essa onda aqui corretiva, que conforme eu mostrei para vocês daqui a pouquinho, né? A gente tem uma onda corretiva aqui, talvez, uma onda 4 e tentar pegar a final dessa onda 4 aí na região dos 28 mil e 300, por ali, tá? Botando o stop abaixo dos 28 mil dólares, porque lembrando que a gente tem, então, o Max Payne aqui na região dos 28 mil dólares, tá bom? Então, aqui, inclusive, essa região dos 28 mil dólares pode ser uma zona interessantíssima para fazer compras para o Bitcoin no final do mês, tá bom? Se você está interessado em comprar Bitcoin, eu botaria umas horas nessa região dos 28 mil dólares, tá? Mas vamos lá, pessoal. Eu quero falar para vocês algo importante aqui relacionado a Grayscale e ETF. Acho que muita gente não está se ligando no que está acontecendo e acho que tem algo importante. Está todo mundo bullish, né? Bullish em relação a essa ETF que está para sair. Só que tem um ponto que eu quero que você preste muita atenção aqui em relação a ETF, que é o seguinte, caras. A gente tem aqui, então, a Grayscale, né? Quem sabe a Grayscale, quem conhece a história, a Grayscale tem um ETF de Bitcoin que não é spot, né? E esse ETF de Bitcoin, para quem não sabe, pessoal, ele tem rodado praticamente mais, um ano e meio, mais ou menos, né? Que tem rodado, acho que até mais, desde 2021, tem que ver ali certinho, que está rodando em preço de desconto, né? Ou seja, está um preço de desconto abaixo do preço do Bitcoin, tá? Então, esse aqui é um gráfico que eu mostro no curto prazo. Eu peguei um gráfico maior aqui para mostrar para vocês. Esse gráfico aqui, a gente pode ver. GBTC, Grayscale Bitcoin Trust aqui. O Bitcoin tem rodado aqui abaixo do preço do ativo, né? Do NAV, né? Que é o Asset Value aqui. Esqueci o QA aqui agora. Tem um nome para esse aqui. Esse aqui, o NAV, é o preço do Bitcoin. E quando você roda abaixo do preço do Bitcoin, o preço da ETF rodando abaixo do Bitcoin, significa que ETF está com preço de desconto, né? A gente pode ver que essa galera da Grayscale, né? Basicamente, está no prejuízo aqui, tá, pessoal? O seu dinheiro aqui, praticamente, desde... Vamos pegar aqui quando foi negativo aqui. Desde, praticamente, novembro de 2021. E foi, praticamente, o início lá do bear market, diria assim, tá? Então, está no prejuízo aqui, grande, desde novembro de 2021. Ou seja, o Bitcoin da Grayscale está em desconto desde novembro de 2021, tá bom? Chegou a bater aqui o desconto de, praticamente, 48%. Tu imagina o cara que é uma instituição, botou o dinheiro isso aí e vê se o dinheiro derreter pela metade, tá? E quando você está com uma ETF dessa aí rodando abaixo do preço do Bitcoin, você não quer vender, né? Você fica, porra, comprei aqui Bitcoin. Se eu tivesse comprado Bitcoin Spot, talvez, ali, né? Eu teria tanto problema assim, né? Então, o pessoal que ficou preso aqui na Grayscale está aqui agora chegando muito próximo de ter o seu preço aqui do ETF da Grayscale. Está chegando, voltando para a fase de zero, né? E, provavelmente, quando esse ETF da Spot sair, esse ETF aqui da Grayscale vai se converter para um Bitcoin Spot, né? Vai ser um ETF de Spot. E essa galera que está presa aqui, pessoal, que está perdendo dinheiro, praticamente, sofrendo aí, mais ou menos, quase dois anos, praticamente, aí, agora, dois anos, praticamente, essa galera vai querer fazer o quê? Sair no zero a zero. O risco todo das pessoas que ficarem muito afoitas, quererem comprar o Bitcoin agora nessa fase que o ETF está para sair, aqui, a gente pode ter um despejo do mercado dessa galera aqui da Grayscale, porque os caras estão sofrendo prejuízo. Imagina você ficou preso em uma operação durante dois anos, sofrendo, pagando taxa, inclusive, ali, né? Vendo o seu dinheiro, o seu Bitcoin perder, o Bitcoin já tinha desvalorizado a horrores, né? Ainda vê o preço do seu ETF cair pela metade, né? Então, o Bitcoin, por exemplo, aqui nessa região, se não me engano, aqui foi... Aqui, se não me engano, foi a queda da FTX, se não me engano, aqui no final do ano, né? 2022, olha só. Então, o Bitcoin bateu a casa lá dos 16 mil dólares, o ETF aqui deveria estar valendo muito menos, né, pessoal? Metade do preço. Então, imagina, o pessoal viu o seu Bitcoin aqui perder muito valor, tá? Então, quando o ETF sair, é bem possível que essa galera da Grayscale aqui tente sair no zero a zero, tem despejo no mercado também, tá? Então, eu acho que não vai ser tão fácil assim de ver essa explosão no preço do Bitcoin só porque a ETF saiu. Na verdade, pode ser o contrário, né? A gente pode ver ETF saindo, a gente ter despejo no mercado, ou seja, esses caras aqui que sofreram durante praticamente dois anos vão querer ter um alívio aí saindo no zero a zero, tá bom? Então, esse é o ponto que vocês têm que prestar atenção aqui da Grayscale, tá? Que essa galera aqui sofreu por muito tempo e vai querer sair no zero a zero também, tá bom? Nessa semana também a gente tem aqui a calendário econômico. O Paulo aqui, eu falo na quarta-feira, ele tá falando aqui às 5 horas, 5 horas e meia, vai comentar que vai falar alguma coisa, tá? Eu não achei que o último discurso dele foi muito interessante, mas ele falou as mesmas coisas de sempre. Eu achei que foi um discurso mais rockish, né? E com isso também a gente tá vendo aqui, acabei não mostrando pra vocês, mas eu vou puxar esse gráfico aqui agora, da questão da SP500, né? A SP500 tá caindo e o Bitcoin subindo de preço, né? Essa correlação da SP500 aí, né? Me parece que tá se fazendo aqui, né? Vamos olhar aqui então o mercado aqui, SP500. SP500 estão aí, pessoal, perdendo o último fundo, o que eu não gostaria de ter visto, né? E realmente tá acontecendo aqui agora pra SP500, tá? Eu falei pra vocês que péssimo a SP500 fazer esse pivôzinho aqui, parece que está acontecendo, tá bom? Então, realmente vai ser um final de ano bastante interessante aí pro mercado, tá? Eu quero realmente ver, e olha só com muito volume aqui também nessa região, tá? Impressionante. Vamos ter que ver como vai ser os próximos passos aqui, né? O DXY aqui, pessoal, nesse momento aqui, continua num padrão de continuação aqui, me parece que o DXY vai romper pra cima, tá? Eu acho que é bem possível o DXY buscar essa região de 108 aqui, tá bom? Então, eu acredito que até o final do mês, o Bitcoin deve segurar nessa casa dos 30.600, 30.700. Eu acredito que voltar a testar a região dos 29, 28, devido aos contratos de vencimento de opções, e também aí, bem possível o DXY fazer mais uma pernadinha aqui de alta, tá? E isso levar o Bitcoin a ter problemas aí no curto prazo, tá bom? Então, pra mim, o sinal aqui desse pequeno foi um pouquinho ruim aí, tá? Vamos ter que ver como vai se enrolar. Mas eu não queria ter visto esse pivô de baixo aí, foi o que aconteceu, tá bom? Esse discurso do Paulo, na minha opinião, foi também um culpado disso aqui também. Eu achei o discurso bastante rockish. Então, realmente, me parecem coisas feias aqui pra SPK. Beleza, caras? Eu acho que é isso. Eu acho que tem muita informação na live de hoje aí pra vocês, tá? Eu acho que eu vou ficar por aqui hoje, tá bom? Se você quiser, aliás, saber das corretoras que eu utilizo aqui, eu vou deixar todos os links abaixo aqui na descrição, e comentário fixado. As principais corretoras que eu tô usando aqui, todas têm desconto aí também de taxa, também bônus de depósito, tá bom? Você também tá apoiando o canal. E você pode também participar do grupo VIP se você é trader afiliado, tá bom? Mas se você opera já nas corretoras que eu estou falando aqui, você pode também participar do grupo VIP aqui do canal de forma gratuita, tá bom? Basta você escrever ali no meu site, tem um formuláriozinho, tá? Por enquanto é manual esse processo, tá bom, pessoal? Então, no mais é isso. Vou fechando aqui a live pra vocês por hoje, tá? Infelizmente. Gente, espero que você tenha gostado da live. Deixa aquele likezinho que é muito importante mesmo. A gente se vê qual quer uma aumentação do preço. Deixe vocês aí um bom início de semana, uma boa segunda-feira e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri